Música Boa tarde pra você, já estamos no ar com mais um governo agora. O combate a doenças raras ganhou um reforço neste ano. A Anvisa simplificou as regras para aprovação de medicamentos para tratar essas doenças. Como resultado, o número de medicamentos quase dobrou. Erfandel, Translarda e Besponsa. Nomes que provavelmente não significam nada para a maioria da população, mas que podem garantir qualidade de vida para pacientes com doenças raras. Estes são alguns dos 19 medicamentos aprovados em 2019 pela Anvisa. 90% a mais que a quantidade de registros de remédios para doenças raras feitos no ano passado. Uma mudança nas regras da agência permitiu análises mais rápidas. Essa resolução, ela traz prazos mais céleres, tanto para a agência quanto para a empresa apresentarem e analisarem os documentos necessários para a concessão do registro desses medicamentos para doenças raras. E ela também permite que alguns documentos sejam apresentados após o registro, desde que seja comprovada a qualidade, a segurança e a eficácia daquele medicamento. Para este oncologista, médico especialista em câncer, o aumento da disponibilidade de medicamentos para doenças raras pode significar mais vida para pacientes. Esses medicamentos proporcionam um aumento de qualidade de vida, de controle de doença, de melhoria muito grande de vida desses pacientes. Às vezes até uma pessoa que poderia morrer rapidamente, com acesso a esse tratamento, pode ter uma resposta clínica muito importante e aumentar a sobrevida, a qualidade de vida de forma significativa. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Não tem cura e as opções de tratamento disponíveis são muito poucas. No Brasil, estima-se que quase 13 milhões de pessoas vivam nesta situação. Após o registro, as empresas têm até um ano para oferecer o medicamento no mercado nacional. Este ano, a Anvisa também aumentou em 40% o número de aprovações para estudos clínicos relacionados a doenças raras. Em 2018, foram aprovados 17 estudos clínicos de medicamentos para doenças raras. Em 2019, foram 24 aprovações, o que coloca o Brasil em uma posição mais competitiva e também fornece acesso da população a esses medicamentos na fase de estudo clínico. O número de investidores no Tesouro Direto cresceu 56% em um ano. Passou de pouco mais de R$ 752 mil em novembro de 2018 para R$ 1.172.000 em novembro de 2019. Segundo o Ministério da Economia, foi o melhor resultado desde a criação do Tesouro Direto em 2002. O Governo Agora termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto